Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão A família Marra deseja um Feliz Natal e um ano com muita paz e saúde e muito esporte na Marra. Sonhos que vamos ter, um mundo todo de boas festas e muito esporte na Marra.